O que é que foi a dar este jogo com o Boavista, como está por lá, está com um grande momento, como é que temos resultados, tem um grande limite para o campeonato? Está, mas o Boavista também está, e os últimos dois resultados do Boavista comprovam isso, uma vitória em Coimbra e um empate com o candidato ao título. Portanto, o Boavista, como disse, já no ano passado tinha acabado em crescendo e este ano continua a dar as indicações de crescimento comparado com o ano passado. E, portanto, o grau de dificuldade é máximo, como sempre, e como devem calcular, inclusive nós temos a lição do último jogo em casa com a Académica de Coimbra, em que, apesar de não ter pontos no nosso adversário, criamos muitas, muitas dificuldades. E, portanto, um jogo que antevemos máxima exigência e que nós temos de estar a um grande nível para vencer este jogo, que é isso que nós pretendemos. Salutar também vários regressos, que é importante, os regressos de Azaldo, do Edi Maio e do Rodrigo, juntamente com o Guedes, já a semana passada fez parte da ficha de jogo e, portanto, a equipa lentamente já está a ter toda a gente disponível para o campeonato. Há um segundo objetivo para este jogo, depois, de uma exceção que temos de conseguir a maior grande nível, que é vencer e, se possível, jogar bem para baixo? Ah, e essa sempre foi a nossa filosofia. Mas também já jogámos bem e já perdemos. Acima de tudo, nós não tivemos bem ofensivamente, mas em termos de consistência ofensiva tivemos muito bem. Os últimos três jogos, se da minha parte havia alguma preocupação, e havia preocupação pelo facto da equipa sofrer muitos golos e de não termos tanta consistência e organização defensiva naquela altura, neste momento a equipa já perdeu os níveis muito interessantes. E, portanto, é um dado também positivo, é evidente e temos a noção que o nosso jogo tem que melhorar comparado com o jogo da Académica, mas são jogos e isto por vezes acontece e, acima de tudo, também nesta fase, o importante é ganhar com equipas que são difíceis. Boa Vista, que normalmente não é muito compatível, é dura, às vezes, de alguma forma, dificulta? Nós sabemos o que é que vamos encontrar. É uma equipa à imagem do Boa Vista, que tem sido da Primeira Liga, e, portanto, nós sabemos perfeitamente aquilo que vamos encontrar. Acima de tudo, tenho a noção que a equipa está preparada, apesar de não termos tido tanto tempo para preparar este jogo como normal, no entanto, estamos bem e queremos fazer um bom jogo e conseguir ter as pontes, que é isso que nós vamos trabalhar. É importante para isso, é importante para nós. Pedro, quando melhorou aí, em relação à época passada, com o de pontos que o Europa gastou, e é o terceiro melhor arranque de sempre, quando até esta altura, é importante mesmo assim cobrar esses recordes, melhorar essas marcas? O importante é nós cobrarmos o recorde no final da época, isso é que é importante. É importante começar bem, e vocês, a maior parte de vocês, acompanharam cá para a época e não foi fácil, e a equipa deu respostas fantásticas em momentos de adversidade e difíceis, e este grupo de trabalho conseguiu dar respostas verdadeiramente fantásticas. Portanto, o importante é nós acabarmos naquilo que nós pretendemos, bala o que bala, é importante, como disse, começar bem como é evidente, mas temos é que manter esta regularidade e esta competitividade até o fim. O senhor, eu pedi, não me adianta a relação com a equipe de paz de ciência? O que é que lhe está certo? Se eu, teoricamente, o adversário mais fácil ou não... E assumi-me, sem qualquer tipo de problema, porque, teoricamente, nós não somos, e na prática. Agora, temos que demonstrar muito respeito pela União. Nós vamos analisar, inclusive, não vamos facilitar nada, vai ter o mesmo tratamento, como se fosse de outro adversário qualquer. Temos a obrigação de passar, como é evidente, mas muito respeito e consideração por um clube, que apesar de estar nos estretários, nós não podemos minimamente nos deprecer, e não vamos fazê-lo, de certeza. O presidente da União ontem dizia que não vai facilitar, de facto, a ir lá e o ar, que o campo tem dimensões reduzidas, a realidade sintética, que acredita até que ele não joga com a equipa titular, a equipa municipal. Acha que vai ser assim? Estranho seria se eu não fosse otimista, e logo um presidente do clube se cessa ao contrário, não é natural que eu diga. Portanto, isso... Para mim não é novidade, eu só digo... Há tantas surpresas na taça, e nós temos que ser iguais a nós próprios, rigorosos, e não facilitarem nada com uma equipa que vai se bater com tudo, com um terreno que é dimensões reduzidas, e que vai-nos criar problemas, como é evidente. Não há jogos fáceis, nós é que poderemos torná-lo fácil ou não, mas os jogos da taça de Portugal, ou das taças, seja em qualquer país, têm esta particularidade, ainda bem que eu tenho, porque faz com que esta modalidade seja tão abrangente e complexa, e que os resultados normalmente estão indefinidos até ao fim. Nós temos tantas histórias de equipas de segundo escalões que batem os pés às melhores equipas. Batem o pé às melhores equipas.